Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né gente? Hoje o Nini tá com mais uma receita aqui deliciosa que vocês vão amar. Vamos lá aos nossos ingredientes? Bom gente, primeiro eu vou colocar aqui ó, quatro ovos. Colocar aqui um copo de açúcar, o copo que eu tô usando esse de requeijão, tá? Vou dar uma mexida aqui. Bem facinha, gente, essa receita, bem facinha e bem deliciosa também, viu? Vocês podem estar fazendo aí. Vou estar acrescentando aqui ó, meio copo também de requeijão de óleo. Pode colocar manteiga, se quiser, margarina. Vou estar acrescentando aqui um copo de leite. Duas colheres de sopa de fermento em pó. Vou mexer aqui bem. E vou estar acrescentando aqui 500 gramas de farinha de trigo, tá gente? Pronto, gente. Ó, coloquei toda a farinha de trigo, ó como essa massa ficou linda, tá vendo? Ó. Pronto, gente. Agora o que é que vocês vão fazer? Aqui eu tenho duas vasilhas, ó. Duas vasilhas. E aí eu vou dividir essa massa aqui ao meio, tá? Tá dando pra ver direitinho aí? Ó, vou dividir essa massa aqui ao meio, tá bom? Vocês dividem assim que é pra ficar bem divididinha mesmo, ó. Uma conchinha pra lá, outra pra cá. Pronto, gente. Já dividi, tá? Vou colocar a massa todinha. Aí aqui, em uma, eu vou colocar quase uma xícara de chocolate em pó. E aí eu vou mexer. Ah, Nini, posso usar o chocolatado? Pode, gente. Pode usar o chocolatado também, viu? Só que vai ficar um pouquinho doce a sua receita, mas pode estar colocando. Aí mexe bem, tá, gente? Ó. Pega lá no fundo. Ó. Pronto, gente. Já mexi, tá? A mistura com chocolate e a outra sem chocolate. Aqui eu tenho uma forminha que eu untei ela com manteiga e farinha de trigo. Aí eu coloquei o papel manteiga embaixo, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Vocês... Deixa eu ver se dá pra... Aí. Ó. Aí vocês vão pingar assim, ó. Um pouco. Tá? Um pouco branco. E um pouco chocolate, ó. Aí vocês podem deixar que ele vai abrindo sozinho, ó. Aí um pouco branco. Vocês vão fazendo isso aqui, gente. Até a massa acabar todinha, tá? Tá pingando o branco. Ó. Pronto, gente. Já terminei de colocar toda a massa. Dá pra ver aí, gente? Tá aí? Ó. Como é que ficou, ó. Tá vendo? É uma camada branca, uma camada de chocolate, tá bom? Agora, gente, eu vou levar ao forno a 35 minutos, a 40 minutos. Até vocês enfiarem o palito e saem secos. Quando tiver prontinho, Nini, volta aqui e mostra pra você o tempo que ela deixou certinho, tá bom? Um beijo, um abraço. Obrigada por você estar assistindo, tá? Daqui a pouco eu volto. Oi, pessoal. Estamos de volta. Tá aqui. Eu deixei 40 minutinhos, tá? No forno. Olha aí. Como é que tá, ó. Pronto, gente. Coloquei aqui no pratinho pra vocês verem, ó. Como é que ficou. Olha. Tá vendo? Vou cortar aqui pra vocês terem vendo. Pronto, gente. Ó. Já cortei aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui pra vocês terem vendo aqui dentro, ó. Tá vendo, gente? Como ficou bonito. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês estejam gostados. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima, tá? Não deixe de dar o seu like. Não deixe de se inscrever. Um beijo. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.